É um palito essa vacina! Agora sou eu! É um palito? Essa vacina é um palito! Vai Carol! Salve! Para de pular o palito, não vai pular! Aí alguém... Espera aí, alguém segura aqui, ele tem um troféu! Alô? Para de pular! Tá! Ai! Para de pular! Ai, pular na hora que eu tava me enxando! Ai, que pingos! Gelado! Vai! Aperda! Vai, cara! Vai, deixa cheia! Aperda com a mão! Xixi não vale! Pula, Carol! A bexiga, ela vai roubar de barriga! Ah, não! Na cara, não! Tô sem óculos! Cala, pular! Cala, por que vocês fazem na cara minha? Eu não sei quando eu falo na cara minha! Eu não sei quando eu falo na cara minha! Faz na barriga!